Fala galera, beleza? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, máquina Jack, né? H5, eletrônico. Passei a tarde inteira, uma coisa foi mexida aqui e ela parou de funcionar, o erguedor de calcador dela não erguia mais, né? Por algum motivo foi mexida, ela achei alguma coisa, desligou, não sei, parou de funcionar, tá? Então mostra aqui, desliguei a máquina, eu vou colocar a regulagem pra voltar a funcionar normalmente, tá? Ficou segurando no pezinho aí, 5 segundos, ligou a máquina, vai aparecer uma numeração ali agora, 44, pode colocar 53. Fui testando um por um antes, Jesus, que ódio. E aqui a gente já ficou salvo, é o 0, 0, 0, 1 ali, tá ok. Aperta no P de novo, já foi. Aqui ó, ó, voltando a funcionar, calcador eletrônico. Valeu, dica aí simples, passei a tarde inteira aqui lascado, mas é uma dica pra você, valeu?